E tem 20 processos, 48.514.60.2012, recurso administrativo interposto pela Rialma, companhia energética 5SA, em face do despacho 1052 de 2012 da SGH, que validou os parâmetros de cálculo da garantia física da PCH Pontal do Prata, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o despacho 1052 de 2012, mediante o qual foram validados os parâmetros de cálculo da garantia física da PCH Pontal do Prata, a Rialma interpôs recurso em que questiona os valores de potência instalada por turbina, série de vazões, consumo interno, taxa equivalente de indisponibilidade forçada, TEIF, indisponibilidade programada, IP, rendimento nominal por turbina e rendimento nominal por gerador. Em reconsideração, a SGH acolheu o pleito de revisão dos valores correspondentes à potência instalada por turbina e a série de vazões. Na instrução do processo, solicitei à SFG que verificasse o valor de consumo interno da PCH Pontal do Prata, bem como as correspondentes TEIF e AIP. Após interação com a Rialma, a SFG analisou o relatório de comprovação de potência instalada e líquida encaminhada pela agente, a análise é essa posteriormente retificada. Em seguida, solicitei da SRG a análise, a qual também formulou suas considerações, posteriormente retificadas ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. De acordo com o posicionamento inicial da SFG, no concernente ao consumo interno, um relatório de comprovação de potência instalada e líquida encaminhado pela Rialma seguiu os procedimentos dispostos na Resolução Normativa 420 de 2010, a qual dispõe sobre um ensaio de desempenho destinado a comprovar a potência instalada e potência líquida de usinas, motivo pelo qual o consumo interno seria de 0,015 MW. Contudo, a SFG posteriormente retificou sua posição, pois conforme levantado em reunião técnica entre a SFG e a SGH, o ponto de conexão e sistema de medição para faturamento da PCH Pontal do Prato está instalado na subestação da própria usina e não na subestação Chapadão do Céu Selge por meio de linha de transmissão de aproximadamente 60 km em 69 KV, como era o arranjo original. De forma que o valor de perdas elétricas até o ponto de conexão deve ser muito pequeno e não 0,75 como assumido na avaliação dos resultados do teste de desempenho. Assim, de acordo com o novo posicionamento da SFG, o valor real de consumo interno da PCH Pontal do Prato deve ser aproximadamente a diferença entre a potência instalada e a potência líquida determinadas a partir de testes de desempenho. No ponto, a SRG aduziu não ser possível dissociar consumo interno e perdas elétricas até o ponto de conexão, motivo pelo qual, considerando que a agregação dessas duas variáveis não compromete a validação dos parâmetros para eventual revisão de garantia física, sugeriu considerar a soma de perdas elétricas até o ponto de conexão e consumo interno no referido valor de 0,086 MW. Quanto às taxas TFIP, a SRG, em sua segunda análise, destacou que a época da publicação do despacho recorrido e também do despacho de juízo de reconsideração, a NEL estava praticando para aprovação de projetos básicos de PCHs o valor de 2,5% tanto para a TAFE quanto para a IP, motivo pelo qual, por isonomia, deve-se adotar os mesmos valores para a PCH Pontal do Prata. Por fim, com relação aos rendimentos nominais por turbina e por gerador, a SGH e a SRG convergiram no sentido de se considerar o valor mais restritivo do contrato de fornecimento para aprovação do projeto. Contudo, com somente destaque da SRG, como a usina já está em operação comercial, o agente pode demonstrar por meio de testes qual o rendimento efetivo das máquinas implantadas caso em que pode haver alteração do valor de rendimento aprovado pela agência. Com as alterações realizadas pela SGH e as horas propostas, devem ser alterados os parâmetros de cálculo da garantia fisqueira PCH Pontal do Prata destacados na tabela abaixo. E a potência instalada por turbina fica ao mesmo valor já definido pela SGH. Série de vazões também. Consumo interno e perdas elétricas. De acordo com a instrução da SFG e SRG, ele sai de 0,125 MW para 0,086 MW. IP de 6,86 MW é reduzido para 2,5%. TAFE de 2,33% é majorado para 2,5%. E por último, o rendimento nominal do conjunto turbina-gerador fica ao mesmo definido pela SGH. Qual é a ressalva feita pela SRG de que o agente pode comprovar por meio de teste qual o efetivo rendimento da usina? Disposto se considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Realma Companhia Energética 5SA contra o despacho 10.5.2.2002 SGH e dar-lhe parcial provimento a fim de, na forma da tabela constante do item 19 do presente voto, manter o valor de rendimento nominal do conjunto turbina-gerador da PCH Pontal do Prata, com a advertência de que o agente pode demonstrar por meio de testes qual o rendimento efetivo das máquinas implantadas e alterar os valores de potência instalada por turbina, série de vazões, consumo interno e taxa de equivalente de indisponibilidade forçada, TAFE e indisponibilidade programada, IP é o voto. Em discussão. Senhores diretores, O agente, ele, em reunião que tive, ele coloca aqui, e não só coloca como também apresentou um contrato que tem com o fabricante da turbina, que aponta um rendimento 2% maior do que esse considerado pela área técnica. Todavia, acho que o relator propõe um bom encaminhamento. Considerando que a usina já está implantada, então, para que não se discuta se vale o valor da área técnica, o valor do contrato que ele tem com o fabricante, nada melhor do que, em loco, faz-se o teste e emprega-se o dado real de rendimento do conjunto turbina-gerador. Então, concordo e acompanho aí a proposta do relator. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, é um proclame que a diretora decidiu por conhecer do recurso interposto pela Real, uma companhia energética 5SA, contra o despacho 1052-2012-SGH-NEL, e dá-lhe parcial pro momento a fim de, na forma da tabela constante do item 13, né, doutor Julião? Que, na verdade, aí no voto está 19, mas é o 13. do presente voto, manter o valor do rendimento nominal do conjunto turbina-gerador da PCH Pontal do Prata, com advertência de que o agente pode demonstrar, por meio de teste, qual o rendimento efetivo das máquinas implantadas, e também alterar os valores da potência instalada por turbina, série de vazões, consumo interno, taxa equivalente à indisponibilidade forçada e indisponibilidade programada. Próximo item.